Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida como lhe aqui na Copa de Futebol Amador de Dias D'Avra, a primeira Copa, segunda rodada aqui na Arena da Baixada Fluminense, na Urbis, dois para a Bahia, um para o time do Juventude, Juventude, calçamos preto, camisas vermelhas, Bahia, meios e azuis, camisas brancas e camisa tricolor. Continua 2x1 aqui para o time do Bahia, jogo fulminante, primeiro jogo, quem vencer, classifica, quem perder, sai da Copa, jogo fulminante aqui, quatro jogos, dois para a manhã, dois para a tarde, na sequência aqui, da segunda rodada da Copa de Futebol Amador de Dias D'Avra, da Bahia, também do Brasil. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, senda da esperança, meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração verde e amarelo, Bahia, nossa terra amarela, estamos aqui na caravana da vitória da Liga Iá, para o futebol artista maravilhoso. Do povo de Dias D'Avra, da Bahia e também do Brasil, dois para a Bahia, um para o time de Juventude, aqui no segundo tempo. Vamos que vamos nessa galera, aí falta aí cobrança aqui pela segunda rodada da ponta direita do time do Bahia, volta aqui longa, né, depois do meio de campo, ali talvez uns 10 metros, distância razoa para o goleiro da equipe do Juventude, mas vai tentar ali o jogador do Bahia, cruzar essa bola ali, pode ser cruzada na grande área, então jogador de ambas equipes, ou então bater direto, frontal barqueiro da equipe do Juventude. Vamos que vamos nessa galera, expectativa, Pita Edilson, Damasceno, com certeza, aqui no campo da Baixada da Ubi, Dias D'Avra, da Bahia e também do Brasil, a Pita Damasceno, expectativa, aí correu o jogador, atirando para cima do barqueiro da equipe do Juventude, bateu bem, fez uma curvinha, mas não chegou a entrar na gaveta do poste lateral esquerdo do time, ali, do Juventude, já sai jogando o time do Juventude aqui no campo da Baixada, na Arena da Baixada Fluminense, aqui no bairro da Ubi, com certeza, esporte, a vida, saúde, a alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, viva a vida, a comunidade, já dizia o maior cérebro da humanidade, o grego Aristóteles, democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo, o futebol é um dos símbolos da democracia. E no gramado ali a bola continua correndo solda, rebolando para lá, rebolando para cá, no ritmo alegre, maravilhoso, com certeza, o príncipe jogador, craque-treme, todos o Juventude, para as quebradas da ponta, entreza, sementa, a próxima, obedece, a grandeza do time do Bahia, bateu roupa no Bahia, o rebolte, assim, tira, mediano, conta, saca do Bahia, sufoco, 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 no lance aéreo do time de Juventude, quase, quase, sai o gol de empate, as emoções acontecem, que beleza pura na Arena da Baixada Fluminense, na cidade de Diasdávara, bairro da Ubi, com certeza. Esporte é vida, saúde, alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a Rorinha. Vamos que vamos nessa galera, liga aí, a corrente da vitória, a senda da esperança. 2 para Bahia, 1 para a Juventude, aqui na Copa Diasdávara de Futebol Amador, a primeira, 2, 23, atenção, expectativa aqui, ajeitou a Juventude, está perto do Bahia, a Juventude, na base, se encariou, lançou, procurou 17, corta a zaga do Bahia, no rebote, tem um time do Bahia, tem um chapéu, mori no número 15, vai embora do time do Bahia, esporte é vida, saúde, alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a Rorinha. Vamos que vamos nessa, um ataque na recuperação da Juventude, lançamento pela ponta esquerda, ali para a ponta direita, chega, tem um muito forte lançamento, arremesso, bola para quem, para a zaga da equipe do Bahia, ou para a Juventude? Edício Damasceno está ali, observando o lance, é lateral bola para o setor defensivo, Jacobado, ala esquerda do Esporte Clube Bahia. Vamos que vamos nessa galera, a liga e a corrente da vitória, senta a luz da esperança, aqui na cidade de Edadela, a cidade rainha das horas, 10 horas e 25 minutos no segundo tempo, todos para o Bahia, que vai vencendo a equipe da Juventude, que corre desesperadamente para conseguir empatar a partida, para ir para os pentes, porque o jogo é fulminente. Com esse resultado, vai ser eliminado o time da Juventude, aqui no primeiro jogo, do total de três desse domingo aqui, no dia 15, 15 de janeiro de 2023, na Copa, primeira Copa de Edadela de Futebol Madão, com certeza, a Organização da Secretaria de Esporte e Cultura e Lazer, e com o apoio da Prefeitura Municipal de Edadela, prefeito Alberto Castro. Aqui, voluntariamente, tinha que fazer toda a cobertura aqui da região metropolitana, há mais de 40 e tantos anos, divulgando o esporte, a parte comunitária, a história da cidade, da região, personagens, festa cívica, aspecto urbano dessa cidade aqui da região. Aqui na terra fundada por Francisco Dias Dabra, primo de Chiquitinha Maravilha, em 1614. Toda a feira de Capome aqui foi também ministrada pelos quartavôs, tio quartavô de Chiquitinha Maravilha, todos os engenhos que estão fazendo hoje aqui no entorno de Dias Dabra, também dos descendentes de Chiquitinha Maravilha, tanto Camarçari como também Mata Sanjão, também Pujum, Cacatua, Alagoinhas, família Bersana de povoação nordestina. A partir de Pereira das Chagas, o Francisco das Chagas Pereira, pentabor de Chiquitinha Maravilha, ele nasce por volta de 1715, tem nove filhos, casa com Maria Antônia de Padilha, aí vai misturando com outras famílias, interessamentos das famílias que vêm de Portugal para o Brasil, em busca de trabalho, de organizar, de conquistar a terra, de povoar, de desenvolver toda a região. E o Chiquitinha Maravilha, a família está toda inserida, tanto nos poderes constituídos, os três poderes, os barões da cana de açúcar, poetas, escritores, também agricultores, pecuaristas, os barões da cana de açúcar, e muito mais, heróis de independência, tudo interessado, incrível, na família de Chiquitinha Maravilha. É elite, principalmente de Mata Sanjão. Especialmente para ter uma família assim como essa, para ter tanta gente envolvida na povoação, na estruturação física e administrativa, na cidade de, basicamente, Mata Sanjão, também partindo de Pacamaçari, São Sebastião do Passé, Santa Mária, São Feio do Conde, Alagoinhas, todos os municípios que estão envolvidos no interessamento das famílias de Chiquitinha Maravilha ao longo dos séculos. E no gramado ali, a bola continua correndo solto, e a bola continua correndo solto, a Bahia dá um chão na bola, aqui é um jogador, não tem escalação, número 37, um na bola aí, normalmente, fica para o time do Juventude, comete falta ali o jogador do time Juventude, levantou, pegou no braço, 17, falta ali para a zaga do time Tricolor, falta a recuperação, dois para a Bahia, um para o time Juventude, as emoções acontecendo aqui, na primeira Copa de Futebol Amador, tem dias da Bahia também, do Brasil. A terra é fundada por Francisco Dias D'Ávora, o neto querido amado de Garcia D'Ávora, o herdeiro da fortuna de Garcia D'Ávora, ele vai passando por os descendentes, até chegar no último descendente, que é o capitão Garcia D'Ávora Pereira Dragão, que é justamente ali, o primo, o oitavo grau de Chiquitinha Maravilha. Vamos que bom nessa galera, a liga e a quinta vitória no gamado de falta para o time do Juventude, lançamento, a bola sobe dessa aqui na carreira do time do Bahia, quem sabe para o Pintagogo, custou a zaga do time do Estricolor, fica no rebote para a Juventude, toca a bola quieta, lançamento, tirando a bolsinha por cima do arqueiro do Bahia, bateu forte ali, tentou ali surpreender o goleiro do Bahia, mas ficou muito forte, por cima do travessão, com tiro e meta para a zaga do Bahia, portanto aí, o tempo vai passando, o Bahia vai mantendo para cá, para cá que não é favorável, o time do Juventude está sendo eliminado, portanto, a pressa do Juventude, e logo para a tapa tentar empatar a partida, para poder partir para os pênaltis, também se o Bahia fizer o terceiro aí, vai ficando mais difícil, a caminhada do time do Juventude, para passar para a fase seguinte, no jogo mata-mata, aqui na Copa Dias D'Ávora de Futebol Amador, com certeza. Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, e viva a vida com harmonia, vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança, meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração verde e amarelo, Bahia, nossa terra amada, estamos aqui na caravana da vitória da alegria, para o futebol, o arteshow maravilha, do povo da Bahia. Falta aí para o jogador aqui do Bahia, expectativa de jogar na grande área do time do Juventude, a bola sobe e desce, a grande área subiu, passou pelo goleiro, segura o goleiro, segura o arqueiro da equipe do Juventude, antes ali na bola era subir, o zagueiro não conseguiu anteciptar a bola, aí fica então para o goleiro do time do Juventude, já vai a luta aqui, parece que vai da ponta direita ali, setor defensivo, organiza o setor de meio de campo, agora sim lançamento, chega junto, aperta o Bahia, o Bahia joga em cima, agora no rebote, se for então para o time do Juventude, ainda que precisa do defensivo, na arena, da Baixão da Fluminense, com certeza. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória no gamado, sai tocando bola, ataque da equipe de Coru, para esquivar da ponta esquerda, a briga é boa com o zagueirão, foi derrubado ali o jogador do time do Juventude, é falta ali para o time do Juventude, setor defensivo, lá na direita. Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, fazer viva a vida com a harmonia, vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, senta-no da esperança. Acubou remesso, estou em ponta direita do time do Juventude, ali corta a zaga do time do Bahia, aqui pertinho, na câmara de Chiquitinha Maravilha, no rebote, fica em tempo do Juventude, setor americano, ali domina ali, é que parece no Bahia, ficou então para o 3, sai para o 1º, 2º, levanta a cabeça, garotinho, abre, dá para a ponta direita, corta a zaga do zagueirão do Bahia, é o lançamento, era perigoso ali para o ponto, é para o time do Juventude, que sai tocando, 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 chegou no meio de campo, vai a luta, agora sim, abriu para a direita, fitou por dentro, dois jogadores do time do Bahia, coçando o jogador do time do Juventude, mira para o Juventude, foi ruído a finta ali, sai abrindo, sai rasgando com vontade, agora sim, lançamento ali, se engajuntou, fecha a zaga, tem que colar o setor defensivo, um balão ali para o time do Bahia, escapa em velocidade, quem sabe pode pintar o gol, está ali, vai transar, perdeu, 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 podia dar o toquinho por cima, que demais, perdeu o terceiro gol, o time do Bahia está brincando, está brincando, já perdeu dois gols certos aqui, no ataque, tricolou com certeza,